MÚSICA Bem vindos ao Maria! Que bom que vocês vieram! Arribando! Pessoal, não tem jeito, ele só fica correndo! Parou, juntar a bola aqui! Preparados? Sim! Vai! Jogando, vai! Vai! Jogando, jogando! Levanta a mão todo mundo! Tá bom, prepara! Pessoal, pessoal! Vem pra cá todo mundo, presta atenção que eu vou falar! Eu queria muito jogar e me divertir com todo mundo! Fala menino! Tudo bom? Gostei! Achei uma boa ideia! Bora lá arrumar! Então? Então vamos! André! André, seus amigos foram lá, fizeram uma pesquisa e prepararam uma surpresa pra você! Eles descobriram um jeito de jogar vôlei que você também vai poder participar e se divertir! Vôlei adaptado! Obrigada! Olha que legal! Vamos lá? Vamos! Vamos lá! Vamos! 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 Agora vai poder jogar com a gente! Vamos! Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Sei que é mim Mas nada disso importa